Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Quero cumprimentar também a nossa igreja em casa com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero dizer à igreja que ontem nós estávamos aqui, as famílias que nos visitam aqui ontem de Alverca estiveram aqui conosco ontem e depois no final do culto nós estivemos conversando com eles e convidamos e eles estão aqui hoje em nosso meio, nós explicamos a eles que nós estávamos inaugurando mais um templo para a honra e glória do Senhor Jesus e eles se sentiram acarinhados por nós e estão aqui hoje e eu agradeço pela vossa presença, com certeza o Senhor tem algo para as nossas vidas, para a igreja, eu estou falando especialmente com eles porque foi feito o convite para eles e eles atenderam e com certeza Deus tem algo para as nossas vidas nesta noite. Igreja, foi-me dada a oportunidade, o privilégio de trazer a ministração da palavra nesta noite com o tema que nós já vimos aí, regresso. Se nós formos para a Bíblia, nós vamos ver que é um tema muito rico, é um tema que a gente pode explorar muitas histórias na Bíblia e eu quero que você abra comigo, eu fui pesquisar nos dicionários e ver as definições, ver as informações que as palavras, regresso, resgate, qual o comum elas têm e o Senhor, eu orando ao Senhor e o Senhor me orientou, o Senhor pedindo discernimento ao Senhor para trazer uma palavra à igreja nesta noite, foi para isso que a igreja veio aqui nesta noite para cultuar a Deus e receber do Senhor uma palavra e orando ao Senhor, o Senhor me levou até a primeira carta de Paulo a Timóteo, você pode abrir comigo, a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo é o capítulo 2 e os versículos, é o versículos 5 e 6, apenas dois versículos para a nossa meditação nesta noite, primeira carta de Paulo a Timóteo, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, nosso segundo vice-presidente, pastor Sanzo Soares, que está entre nós hoje, eles que têm andado inaugurando vários templos neste mês de agosto, final do mês de agosto, início do mês de setembro, tem sido aí uma grande correria para a inauguração de templos, busca de novos templos para serem inaugurados, e hoje o nosso pastor presidente está entre nós, louvamos a Deus pela sua vida, versículo 5 diz assim, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, o homem, verso 6, ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho ao seu próprio tempo, vou repetir novamente o verso 6, ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo, você pode ver aí que aí não está escrito a palavra resgate, logo para nós iniciarmos a palavra regresso, para nós iniciarmos a nossa ministração nesta noite, eu estudando a Bíblia, vendo em outras Bíblias que eu tenho, vendo também agora, consegui uma concordância bíblica aqui online, estudando todos os recursos que a gente tem, e nós que estamos buscando aí crescer nesse ministério da ministração da palavra, nós temos que buscar os recursos que hoje é nos dado, e eu fui ver que o regresso ele acontece, mas o regresso ele acontece por um objetivo, tem que ter um objetivo para acontecer um regresso, não acontece regresso sem não ter um objetivo em concreto, quando nós falamos em regresso, a Bíblia ela é uma concordância também, o Velho Testamento com o Novo Testamento, ela é uma concordância, não tem nada que discorda um verso do outro, e eu pude ver que quando nós lemos e vemos que o povo, ele regressa do Egito para Jerusalém, há uma permissão de Deus para que isso aconteça, só que Deus vai usar alguém para que esse regresso do povo aconteça, Deus vai usar alguém, Deus vai usar um homem carnal, um homem físico, um homem cheio de falhas, que até no percorrer da sua caminhada se torna até um assassino, mas ele vai cumprir esse mandamento de Deus, que Deus vai tirar o povo do Egito, Deus vai fazer o povo regressar, e quando nós falamos em regresso, nós podemos ir para Jeremias, nós podemos ir para vários lugares da Bíblia, que nós vamos encontrar passagem, textos que falam de regresso, pessoas que estavam ora cativas, uma história que eu li rapidamente para buscar também alguma informação na Bíblia, a história de Mefibossete, quando Davi manda chamá-lo, ele está em uma cidade que ninguém sabe onde é, ninguém sabe, ninguém se interessa pela cidade que Mefibossete está, mas Davi manda chamá-lo, e há regresso aí para o evangelista Ícro, há regresso, porque outrora ele era para estar em um palácio, mas ele não estava em um palácio, mas Davi pergunta, então Davi sabe, descobre e manda chamar, e manda regressar para o palácio, vai assentar comigo no palácio, mas nesta noite, eu orando ao Senhor e pedindo discernimento do Espírito Santo, o que falar para a igreja, o Espírito Santo ele ministrou no meu coração o seguinte, que não há regresso, sem um objetivo, e como eu disse aqui, quando Deus levanta Moisés, para que Moisés seja o mediador entre o faraó e o povo judeu, para que Moisés trate as tratativas, tudo que precisa ser tratado para que o povo regresse, Deus levanta ele e capacita ele, Moisés, para que tire o povo do Egito, e quando eu também leio e vou para o Novo Testamento, existe um mediador entre nós, seres humanos, criatura e Deus, e esse mediador ele foi, mas ele vai regressar, ele vai voltar, e quando eu começo a falar desse mediador, eu já começo a sentir a sua presença também em nosso meio, porque não tem como falar de alguém que é espiritual, um ser espiritual, e não sentir essa presença espiritual dele em nosso meio, não tem como a gente abordar um assunto de algo que seja interessante, você não se empolgar com aquilo, e eu estou empolgado com Jesus nesta noite, porque eu sinto a sua presença aqui, Jesus ele é o nosso mediador e todos nós que somos alunos da EBT, que estudamos, que viemos aqui as terças, os sábados, sentamos para aprender, nós sabemos disso, não é novidade, há um mediador entre Deus e o seu povo, e esse mediador ele veio, ele morreu por nós, e ele foi estar sentado à destra de Deus, e hoje ele é o nosso mediador, hoje ele é o nosso advogado, hoje ele é quem julga as nossas causas, hoje ele é quem dá as vitórias para o seu povo, e o que me chama a atenção é que vai haver um regresso, e para nós que somos cristão, nós que somos do meio cristão, o maior feito que já aconteceu, foi a morte de Jesus, mas também o seu, no terceiro dia, ele ter ressuscitado, para nós que somos cristão, isso é o maior feito de Jesus, não é os milagres, não é a cura da lepra, isso é também, mas o maior feito para nós é dizer que o nosso Jesus, não está pregado numa cruz, o nosso Jesus não está num pingente, pendurado num cordão, o nosso Jesus não está num quadro, numa parede, não, o nosso Jesus está sentado num alto e sublime trono, o nosso Jesus está sentado num alto e sublime trono, e nesse momento ele sonda o meu e sonda o seu coração, nesse momento ele passeia dentro da minha mente, dentro da sua mente, nesse momento ele sonda cada coração, e ele conhece, cada sentimento que passa por cada um de nós nesta noite, e esse Jesus, ele vai regressar, e esse será o maior feito da história no universo, o regresso de Jesus, e o apóstolo Paulo, ele escreve aqui, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no verso 5 ele diz, porque há só um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunha ao seu tempo, Jesus, quando nós falamos em regresso, nós falamos em resgate, perceba que para resgatar alguma coisa, para regressar, é porque tem um objetivo para isso, tem um motivo para tal, e Jesus hoje ele tem um motivo para regressar a terra, Jesus ele tem um motivo para regressar a terra, e eu vou te dar, eu vou te dizer qual é o motivo que Jesus tem para regressar a terra, o motivo que Jesus tem para regressar a terra, é eu e você, só que existe aqui um entre parênteses, que eu vou já dizer qual é esse parênteses, existe um motivo que Jesus vai voltar, Jesus a Bíblia fala, que Jesus vai descer nas nuvens, e os querubins, os serafins vão estar tocando as trombetas, e vai ter todo um anúncio, vai ter todo um prenúncio, vai ser anunciado, e aqueles que estão com os ouvidos atentos, a voz do Senhor, esses ouvirão, mas é tempo de também despertar, os que não estão atentos a esse regresso, e aqui, entender a palavra regresso do tema do nosso culto nesta noite, é preciso que nós iremos, que nós, vamos às ruas, despertar o povo, para o regresso de Jesus, e aí presbítero, nós temos feito isso, temos mesmo, nós temos feito isso em Lisboa, nós temos feito isso em Espanha, nós temos feito isso em toda a Europa, e hoje eu orava ao Senhor, e eu falei assim, Senhor, eu me lembro muito bem, da visão que o pastor João Cardoso, teve a respeito do nosso pastor Robson Ferreira, que o Senhor entregava as chaves de Portugal, as chaves da Europa, para o pastor Robson Presidente, e hoje eu estava de joelho orando, o Senhor trouxe isso na minha mente, eu falei assim, Senhor, sabe de uma coisa, nós não abrimos mãos, nós não abdicamos de nenhuma alma sequer, até mesmo do católico, até mesmo do incrédulo, nós não abrimos mãos, nós queremos todos, nós queremos todos, porque vai haver um regresso naquele dia, e todos esses precisam ser avisados, todos precisam ser avisados, que vai haver um regresso, e não é um regresso, de uma pessoa importante, da face da terra, não é um regresso, de uma pessoa que entra em família, ou da igreja, que viajou, e está chegando de volta, não, não é esse tipo de regresso, é muito importante, eu falo mesmo da pessoa do nosso pastor Presidente, como também da nossa pastora Norma, quando eles viajam, quando eles regressam, é uma alegria para nós, que estamos convivendo com eles, que nós convivemos com eles aqui todos os dias, qualquer um aqui dos nossos obreiros, que fica alguns dias sem vir à igreja, quando volta, por alguma necessidade, por uma viagem, por uma enfermidade, quando chega aqui de volta, é uma alegria rever todos, mas vai haver um regresso, que essa alegria não vai ser feita, não é na terra, essa alegria vai ser sentida, não é na terra, essa alegria será sentida nos céus, mas quando eu disse aqui, que existe um entre parênteses, é que a igreja, ela está responsável, de ir, por todos os cantos do mundo, e anunciar esse regresso de Jesus, Jesus ele vai regressar, mas Jesus não quer que só nós, voltamos para ele, para o céu, e quando eu disse aqui, que há um resgate que será feito, é o resgate dessas almas que estão perdidas, e nós, como servos do Senhor, nós como pregoeiros da palavra do Senhor, nós como obreiros da seara do Senhor, nós temos essa responsabilidade, de avisar esses, que estão desavisados, que acontecerá muito em breve, um regresso, e quando nós falamos em regresso, quando é pessoas especiais, um familiar, um filho, um pai que fica longe de um filho, eu posso até citar uma situação aqui agora, os nossos pastores, o pastor Sanzio, o pastor Robson Ferreira, eles acabaram de ser avós, acabaram de nascer a sua netinha, eles passaram aqui um tempo com ela, e eles vão afastar, porque o pastor Eferson Kendi, juntamente com a nossa pastora Samara, elas vão regressar para os seus trabalhos ministeriais em Espanha, mas no dia que houver de volta, aquele regresso, que eles voltarem, vai ser um abraço, um beijo aqui, um cheiro aqui naquela criança, porque é algo que a gente gosta, é algo que a gente espera que aconteça rápido, e a gente sente saudade daquilo que a gente, de pessoas, daquilo que a gente gosta, e quem aqui, entre nós, cristão, nunca disse assim, eu sinto saudades do céu, como é que pode sentir saudade de um lugar que nós nunca fomos lá, aleluias, é porque é um sentimento que está aqui dentro, que está lá em cima também, e este sentimento ele liga lá e cai, ele fica ligado, e quando ele anda ligado, este sentimento, ele faz com que aconteça em nós, uma vontade de sair deste mundo, e morar na glória com o nosso Jesus, e este lugar que está preparado para nós, muito em breve nós iremos, vai acontecer um regresso, e este Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja, eu posso viajar e regressar para minha casa e beijar os meus filhos, mas não se compara com aquilo que está preparado para aquele grande dia, nós podemos ver, que há aí no mundo, muitas coisas distraindo os cristãos, com coisas deste mundo, com fama, com dinheiro, com elogios, mas nós estamos esperando algo muito maior, nós estamos esperando algo, o nosso Jesus ele é tão puro, o nosso Jesus ele é tão limpo, o nosso Jesus ele é tão misericordioso, que ele nos dá a condição de um miserável pecador, pregar a sua palavra, que é nessa condição que eu me sinto miserável pecador, mas a maior misericórdia de Jesus, é nos dar a condição de pregar a sua palavra, mas ele vai voltar, e aqueles que tem se mantido firme, aqueles que tem passado, que tem passado, mas tem se aguentado, tem mantido firme, esses ele contempla lá naquele dia, eu vejo situações de irmãos, de pessoas que, posso citar Portugal, porque eu nunca vivi em outro país, a não ser o Brasil, chegam aqui, e falam, ah, estou com saudades da minha casa no Brasil, estou com saudades disso, estou com saudades daquilo, não suporta, a ausência do que alimentavam eles, ali quando eu falo alimentar, não é alimentação, de comer, de beber, é aquilo que eles conviviam lá no Brasil, não suporta, estar aqui, e passar privações, eu estava orando, e o Senhor ministrou no meu coração, como é que um cristão, que me diz que me serve, não quer passar por privações, como é que nós cristãos, que dizemos, que pregamos a esse Jesus, que sofreram até, privação de pessoas ao seu lado, porque quando ele estava chicoteado, não tinha ninguém ali, para conversar com ele, nós somos um povo cristão, que não queremos passar por privações, nós somos um povo cristão, que não queremos, vestir a mesma roupa, que vestimos na domingo, na segunda, aleluias, mas existe algo muito maior a igreja, existe um regresso, que vai acontecer, e essas coisas, não terá significância nenhuma para nós, essas coisas deste mundo, os carros bonitos, os cargos que estão aí oferecendo, não terá significância nenhuma para nós, a maior significado que terá para nós, é nós guardarmos a palavra do Senhor, no nosso coração, para aquele grande dia, o Senhor olhar para nós e falar assim, não, você vem, você vem, você vem, venha, alemã da gaçóia, alemã da gaçóia, alemã da gaçóia, alemã da gaçóia, porque nós criamos expectativas, com muitas coisas desta terra, nós criamos expectativas com, por exemplo, amanhã, pode ser que existe alguém aqui, que esteja esperando uma notícia, e a expectativa está criada, não tem como, nós criamos expectativas, com um trabalho novo, com uma roupa nova, com uma viagem, que estamos programando, mas nós não criamos expectativa, com o regresso de Jesus, mas a igreja, o ministério ADF, eu louvo a Deus, por ter, eu digo, nascido neste ministério, eu aqui, eu nasci de novo, eu nasci de novo, neste ministério, porque aqui eu tenho aprendido, a ser verdadeiramente, um cristão, que busca o Senhor, porque como o nosso pastor presidente fala, não tem como, você dizer que é um cristão, e não ter experiências com Deus, e aqui eu tenho vivido, experiências com o Senhor, e o nosso Jesus, ele vai voltar, ele vai, é a promessa mais certa, que você pode guardar no seu coração, o nosso Jesus, ele vai voltar, ele vai voltar, e sabe de uma coisa igreja, aleluias, os sinais da volta de Jesus, está mais visível, do que nunca esteve, você pode pegar homens de Deus, que estão aí, pregando a palavra de Deus, e ver, que todos os momentos, eles estão citando, que os fenômenos estão acontecendo, prenúncios estão acontecendo, e tudo isso, indica o regresso do nosso Jesus, e quando eu digo regresso, eu digo os sinais, que estão acontecendo, sabe qual são, qual é um deles, eu nem vou entrar nos detalhes, dos fenômenos, mas um deles, infelizmente, é o esfriamento espiritual, um deles, é o esfriamento espiritual, quantas pessoas, que não estão ligadas, numa igreja, quantas pessoas, que vai a igreja, um dia na semana, e não volta mais, eu só preciso ir um dia, e ouvir uma palavra, está bom, não está bom, não está bom, não tem sede de Jesus, não tem sede, do regresso de Jesus, não estou falando, de você vir aqui, sentar numa cadeira, e ficar ouvindo, o pregador, ícaro, quem que seja, não é isso, é você vir para esta casa, naquela ânsia, de falar assim, já pensou se eu estivesse sentado ali, e Jesus puxar a igreja da terra, já pensou se eu estiver entrando na porta, e Deus tomar a igreja da terra, é nessa expectativa, que eu te falo, não é quem vai cantar, quem vai pregar, mas é a expectativa gerada, dentro de nós, que a qualquer momento, nós podemos, vir num coro, a qualquer momento, nós podemos sair da nossa casa, e não chegar aqui igreja, a qualquer momento, nós podemos ir para Benavente, ir para França, ir para Espanha, e não, o avião não chegar lá, nós não vamos chegar, o avião pode chegar, nós não, porque vai haver um regresso, o regresso daquele que veio, ele se entregou por nós, ele, eu posso ver Jesus, lá no céu, imaginação minha, eu preciso fazer alguma coisa, por a humanidade, eu preciso fazer alguma coisa, por esse povo, eu não vou permitir, que eles morram, e Jesus desce a terra, se faz em forma de homem, como está escrito, e o verbo se fez carne, ele se entrega na cruz, ele é o preço, que é pago, pelo resgate, das nossas vidas, o preço, que Jesus pagou na cruz, não é um preço, de um sequestro, que você, o Brasil é campeão, em sequestro, quantos sequestros, já teve lá, e as famílias, negociaram, e pagaram o valor, que aquelas pessoas, estavam pedindo, e devolveram, os seus familiares, pagaram fortunas, pagaram dinheiros, altíssimos, mas o valor, que Jesus pagou por nós, não foi dinheiro, o valor, que Jesus pagou por nós, foi sangue, derramado na cruz, o valor, que Jesus pagou por nós, foi um sangue, escorrendo, até não sobrar, nenhuma gota de sangue, no seu corpo, será que você tem, a capacidade, de imaginar, um corpo, sem uma gota de sangue, um corpo, que perdeu o seu sangue, não foi morto, não, foi ainda vivo, o seu sangue, foi todo, saiu todo do seu corpo, ainda vivo, imagina um corpo, falando, gemendo, e ainda sem sangue, esse foi o preço, que Jesus pagou por nós, e Jesus foi, ele pagou esse preço, nos resgatou, das garras da morte, nos resgatou, das garras, dos agrilhões da morte, e hoje nós estamos aqui, estão todos, não estão todos, porque muitos se desviaram, mas Jesus, ele vai voltar para buscar, os poucos, os remanescentes, que estão, ainda de pé, que ainda estão firmes, que não abridicaram, que estão aqui, buscando a presença do Senhor, e quando eu disse, que esse tema, é um tema muito rico, de regresso, porque, Jesus vai regressar, Jesus vai voltar, para buscar a igreja, e o que nós podemos, fazer presbítero Ícaro, para que nós não sejamos, apanhados em surpresa, e eu não acredito, que esteja dentro desta igreja, dentro deste tempo, ou me assistindo agora, cultuando comigo, alguém, que pensa, que vai ser apanhado de surpresa, que vive alimentando, este sentimento, eu não acredito nisso, eu acredito, que se a qualquer momento, Jesus, o som da tombeta, tocar, você vai estar com o ouvido atento, e você olha, é sinal que ele está vindo, olha, é sinal, eu conheço este sinal, porque este sinal, não será para todos ouvir, não é todos, que vão entender este sinal, por isso, a importância, de nós andarmos atentos, por isso, a importância, de nós sermos, homens e mulheres espirituais, para entendermos, os sinais de Deus, vai haver um regresso, e esse regresso, será o maior regresso, da história, jornais, vão contar, que está acontecendo fenômenos, não é fenômenos, é a vinda de Jesus, jornalistas, vão correr por toda parte, dizendo, que está acontecendo, um alvoroço no mundo, não é alvoroço mesmo, a igreja, está sendo tomada, da terra, porque está acontecendo, o resgate, está acontecendo, o regresso, de Jesus, Jesus, vai voltar, para buscar a igreja, eu me lembro, da recente palavra, do nosso pastor presidente, jardim fechado, a igreja do Senhor, é como uma noiva, que está sendo preparada, e o nosso pastor, que mensagem poderosa, é como uma noiva, que está sendo preparada, e essa noiva, eu e você, nós estamos aqui, adornando a igreja do Senhor, nós estamos aqui, cada um de nós, é como se fosse, uma peça de pérola, que compõe o vestido da noiva, eu e você, é como se fosse, cada um desses detalhes, que compõe o vestido, nós estamos aqui, naquele grande dia, que o Senhor voltar, nas nuvens, Ele vai voltar, e vai buscar aqueles, que estão atentos, quando nós, cristãos, somos, paramos, diante de uma situação, que está acontecendo no mundo, agora mesmo, existe várias páginas, aí na internet, dizendo, por exemplo, eu vi uma, que está escrita assim, o que está acontecendo no mundo, aí você pega, aí ele pega um vídeo, mostra de um lado, enchentes, destruindo tudo, e pega um outro vídeo, coloca na mesma tela, do outro lado, um incêndio, acabando com tudo, o recente agora, foi no Havaí, aí essa pessoa, dessa página, ele começa a colocar, vários vídeos, de vários acontecimentos, pessoas que estão, ele mostra nesse vídeo, um homem, que foi morar, dentro de um cemitério, no Rio de Janeiro, um homem cabeludo, parecendo a mesma história, daquela do gadareno, um homem, que só alimenta de álcool, uma pessoa, eu estou falando isso aqui, está na internet, este homem, foi morar, dentro de um cemitério, dentro de uma catatumba, são sinais, o adversário, aqueles que ele der lugar, ele vai matar, ele vai destruir mesmo, o mundo está, de cabeça para baixo, digamos assim, mas Deus, não perdeu o controle, a igreja do Senhor, ainda está na terra, e quando o Espírito Santo, estiver na terra, Deus, ele tem o governo, das coisas, o inferno, o diabo, pode fazer o que ele quiser, mas Deus, tem o governo, das coisas, não é que o adversário, ele faz isso, porque Deus, não perdeu o controle, não é isso, é porque as pessoas, estão dando legalidade, para que ele faça isso, e os acontecimentos, que estão acontecendo, e as políticas, que nós vemos aí, a todo instante, criando leis, leis, que nós nem sabemos, que onde vem a tona, situações, de pessoas, que estão aí, criando coisas, no oculto, que nós não sabemos, mas uma coisa eu sei, a igreja do Senhor, está orando, as sextas-feiras, a igreja do Senhor, está orando, as madrugadas, e nós não seremos enganados, nós não seremos enganados, Deus não deixará, o seu povo enganado, quando nós falamos, em resgate, só me resta, uma palavra, para concluir, quando nós, sabemos, que alguém vai chegar, de regresso, a nossa casa, ou que quando nós, vamos ao Brasil, e regressamos, a casa, dos nossos familiares, a todo um cenário, lá que eles preparam, os nossos mães, os nossos sóbrios, preparam um banquete, preparam mesa, preparam cama, preparam tudo, e deixa lá, preparado para receber, todos que vão, às suas casas, de viagem, ou de qualquer outro país, que moram, a todo um cenário, preparado, para que nós, façamos esse regresso, e eu te digo uma coisa, o cenário, está sendo todo preparado, para o regresso de Jesus, o cenário, se nós começarmos, andar atento, aos sinais, que está acontecendo, pode parecer, loucura, dizer, ah, você é muito espiritual, não é, não é isso, mas se nós começarmos, andar atento, aos sinais nos céus, os sinais no tempo, os sinais, a nossa volta, os sinais, entre os seres humanos, entre as pessoas, tudo é sinais, e uma coisa, isso serve para nós, de alerta, que o cenário, está sendo formado, para o regresso, do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e uma coisa, eu te convido, vamos ficar atento, aos sinais, do regresso de Jesus, este é o meu convite, esta é a conclusão, da minha palavra, esta é a aplicação, da minha palavra, que nós, a partir de hoje, se já vínhamos fazendo isso, que nós continuemos, andando, atento, aos sinais, da vinda de Jesus, que nós possamos, andar, atento, a tudo que nos cerca, a todos os sinais, que nos cercam, é uma pessoa, que para no trânsito, do nada, começa a discutir, com a outra, tudo, sabe porquê? Porque o diabo, que é em todo o tempo, roubar a nossa salvação, o diabo, que é em todo o tempo, roubar a nossa paz, eu lembro aqui, do testemunho, do nosso evangelista, Romeu Ramos, que estava chegando, na sua casa, uma pessoa o perseguiu, por causa de uma situação, no trânsito, tudo vem para roubar, a nossa santidade, roubar a nossa paz, de espírito, mas nós temos, que andar atento, porque tudo que nos cerca, nós somos homens, e mulheres de Deus, e tudo que nos cerca, são os sinais, e nós devemos, sinais esses, que muitas vezes, vem para roubar, a nossa santidade, sinais esses, que muitas vezes, vem para nos tirar, da nossa paz, de espírito, e ficarmos com nossa, consciência pesada, mas que a partir de hoje, nós andemos, na direção do Senhor Espírito Santo, que nós possamos andar, segundo a vontade, do Senhor Jesus, guardando, a palavra do Senhor, em nosso coração, e eu quero, louvar a Deus, por essa oportunidade, quero convidar aqui, o nosso pastor presidente, Robson Ferreira, que estará dando continuidade, concluindo o nosso culto, nesta noite, eu louvo a Deus, por essa oportunidade, e que...